O programa Fomento às Atividades Rurais, um projeto piloto da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER, encerrou as atividades com dois dias de campo realizados no Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu. Hoje nós estamos aqui então encerrando a atividade praticamente de encerramento do nosso acordo de cooperação técnica com a ANATER, no qual na região, aqui em sete municípios que abrangem esse acordo de cooperação técnica, nós atendemos aí cerca de 215 famílias, principalmente que são os povos e comunidades tradicionais. O programa Fomento atendeu famílias indígenas, quilombolas e de pescadores artesanais com a finalidade de promover inclusão social, emancipação produtiva e melhoria da qualidade de vida das famílias. É uma política que vem aí nessa linha de aumentar a renda e também melhorar a qualidade de vida, que para nós, quilombola, a gente sabe que a gente está nos lugares de mais difícil acesso, onde muitas vezes ainda com toda a função da tecnologia as informações não chegam. Então a gente tem feito um trabalho muito em conjunto com a ANATER, dando visibilidade ao nosso povo e à nossa luta. É bom salientar que a própria ANATER é uma política pública. A ANATER entrou nos quilombos e melhorou a vida de muitas famílias quilombolas. E quando chegam essas políticas públicas que fomentam, que muito acho que é pouco, mas para nós é muito. Vários relatos aqui desse recurso sendo utilizado de fato. Ao longo do período de execução do programa, foram desenvolvidas diversas ações, como o diagnóstico do perfil e das necessidades das famílias, atividades de capacitações voltadas às questões sociais e técnicas de produção e aproximação das famílias a políticas públicas das três esferas do governo. A gente iniciou com o programa Fomento em três comunidades lá em Pedras Altas. Nós atingimos umas 25 famílias com esse trabalho. Foi importante porque a gente conseguiu melhorar bastante a qualidade da alimentação das famílias, porque a maior parte dos projetos foram na produção de aves, que as famílias não tinham uma estrutura adequada para a criação de aves. Nós tivemos uma melhora significativa na estrutura de produção, principalmente para autoconsumo, mas também tivemos melhoras em relação a famílias que já tinham alguma atividade de geração de renda, que foram fomentadas com os recursos que vieram, como abertura de salão de beleza, a parte de panificados, a parte de criação voltada à produção animal, produção de carne, ovos. Isso foi uma atividade que foram bastante incentivadas, bastante desenvolvidas, e que melhoraram a alimentação das famílias e também a geração de renda. O dia que veio o projeto do ganinheiro e da horta, eu me dediquei muito. Fiz abaixo de chuva, abaixo de sol, e esse dia era o dia mais especial para mim. É muito importante eu fazer, porque eu adoro a agricultura. Sem agricultura eu não sou ninguém. E o que a Imater até hoje me deu está sendo muito especial para mim, porque se não fosse o ganinheiro e a horta, eu não seria ninguém. Durante os dois dias, participaram 49 beneficiários quilombolas, representando 16 comunidades quilombolas da região sul do estado, abrangendo os municípios de Santana da Boa Vista, Piratini, Canguçu, São Lourenço do Sul e Pedras Altas. As atividades proporcionaram momentos de trocas de experiências entre comunidades participantes, com a apresentação de diferentes atividades produtivas de famílias quilombolas da região sul. Além do lançamento do livro Mulheres Quilombolas, Interseccionalidades e Políticas Públicas, que foi fruto de uma extensa pesquisa que contou com o apoio da Emater. Nossa pesquisa desenvolvida nos territórios quilombolas atendeu 38 territórios quilombolas, 15 municípios do estado do Rio Grande do Sul, uma pesquisa que começou em 2017 e está ainda em desenvolvimento. Essa pesquisa resultou, então, no lançamento desse nosso livro, que, sobre a ótica da interseccionalidade de raça, gênero, classe e geração, a gente faz a devolutiva dos resultados obtidos. É importante mencionar que esta pesquisa só foi possível de ser executada porque nós tivemos uma grande parceria, que é a instituição Emater, ASCAR. E, ao chegar nesses territórios, a gente entendeu a importância desta instituição que faz muito pelos povos tradicionais. Em alguns territórios quilombolas, a Emater é a instituição que consegue chegar até os territórios quilombolas, né? Inclusive, há alguns municípios onde o executivo é ineficiente e, muitas vezes, ausente. E, para mim, é uma emoção chegar aqui e ver um livro, né? Dando essa visibilidade para as comunidades quilombolas, né? Porque isso é uma amostra que tem quilombolas aqui no sul, né? Que produz também com a agroecologia. E, para nós, a gente sabe que, nos outros estados, eles acham que aqui não tem comunidade quilombola. E, quando chegam as políticas públicas que mostram as comunidades quilombolas no estado, né? Que não tem como esconder mais as comunidades quilombolas. E esse livro é a prova disso, né? Essa pesquisa linda da professora Simone, junto com a Emater, né? E eu sempre falo, né? Que a Emater, a política dela, ela chega direto, né? Não é que nem uma ONG que já vem com o pacote pronto. A Emater, não. A Emater, cada território quilombola é diferente, né? E cada território quilombola vai ter a sua especificidade. E a Emater, junto com seus sociólogos, extensionista técnico, sabe lidar com as comunidades quilombolas. Obrigado.